Olá, meus amores! Mais uma aula da Pró-Maria, Pró-Maria super animada, como sempre, esperando aqui esse terceiro ano lindo, maravilhoso. Gente, perceberam que a nossa aula 150 já está pertinho, mas algumas semaninhas aí a nossa aula 150 chega. E o que será que vai acontecer nessa aula de 150? Aceito sugestões, inclusive, tá? Coisas que deve a professora fazer, nada de mirabolante, não. Mas já estamos aqui no planejamento da nossa aula 150 e a Pró tá animadíssima com ela. Bom, vamos lá? Já arrumaram o material de vocês, caderninho bonitinho aí, lápis, postura adequada, local confortável. Já chamaram aí, chamou todo mundo pra assistir a minha aula. Pró-Maria já tá aqui, Pró-Maria tá na TV. Corre, porque a nossa aula vai começar e hoje é a nossa aula de número 129. A Pró vai colocar o slide aqui pra vocês. E não esqueça, chegou lá no finalzinho da aula, dá aquele like bonito pra gente, pra quem tá assistindo aí no YouTube, tá? Quem tá assistindo na TV, acabou a aula, corre lá no YouTube, curte, comenta aí, compartilha, certo? Pois segue lá no Instagram, né? Dá uma passadinha, dá pra seguir o canal da Seduc no Instagram, né? Seduc de Feira de Santana FSA. E vai lá no Instagram, no YouTube, né? E se inscreve no nosso canal e faz o quê, ó? Ativa o sininho das notificações. Bom, lendo e interpretando. Conto popular? Bom, vamos falar aqui hoje sobre os contos populares. Nossa aula de número 129, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. A professora de vocês, Pró-Maria. Bom, e o que é que é um conto popular? O que é que é uma coisa popular? Ah, eu sou a popular, Pró-Vânia é a Paquita popular. Por quê? Porque as pessoas conhecem, né? O que é uma coisa popular é uma coisa conhecida. E se a gente fala em Paquita, vamos pensar em quem? Vamos pensar em Pró-Vânia. Aqui é a nossa outra Paquita, Pró-Suzana, porque a Elzinha aqui tem duas Paquitas, auxiliares de palco, né? Então, Pró-Maria, né? E as Paquitas, até para fazer uma banda, viu? Um grupo musical, coisa do tipo. Já dá para a gente inventar aí, viu, Pró? Mas vamos lá. O que é um conto popular? É um conto, né? Uma história que é conhecida aí pelas pessoas, certo? Bom, vamos começar aqui. Vocês, né? Já ouviram alguma história antiga, mas muito conhecida, por exemplo? Uma história que é antiga, aí vocês dizem, hum, eu já conheço. Aqui nas nossas aulas, a Pró, inclusive, contou algumas histórias que vocês já conheciam, né? Quando a Pró leu aqui, recentemente, a história do carteiro, né? O carteiro da comarca, que ele vai andando com a bicicleta e tal. Em vários momentos da história, apareceram outras histórias, não foi isso? A Pró falou de João e o pé de feijão. A Pró falou de João e Maria na história, não, João e Maria não estava, não, mas estava o quê? Cachinhos dourados. E estava na historinha a bruxa, o lobo mau, o chapéuzinho vermelho. A Pró falou dos três porquinhos, da Cinderela. Então, são histórias antigas e que são o quê? passadas. Bom, e vocês? Já tinham escutado, porque, inclusive, a Pró tinha trazido aqui para vocês essas histórias aí mais antigas. Mas será que são só esses contos de fadas aí que são populares ou existem aí outros contos também? Bom, a Pró trouxe aqui para vocês, né? Uma história, a Pró vai fazer a leitura, que é uma parte que ela gosta bastante. E depois vamos conversar sobre essa história. O sapo com medo d'água. O sapo com medo d'água. Bom, esse aí do ladinho tem assim, MS, MS, MS. Isso aí em rosa é para distinguir o seguinte, o M é de meninas e o S, sapo. Só para quando a Pró fazer a leitura aí vocês já entenderem por que tem esse M e esse S. São as falas aí dos personagens. Bom, o sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras, né? Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí, o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água que eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa. Ah, vamos sim para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e... Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos... É o sapo com medo d'água. Bom, a Pró trouxe para vocês um culto, certo? Um culto popular que é passado aí, né? De geração em geração, que é passado de uma pessoa para outra. Então, essa expressão é o sapo com medo d'água. Ah! É o sapo com medo d'água do tipo... Ah, para, tu já conhece isso aí muito bem. Então, é uma história, essa história do sapo com medo d'água, que tem aí algumas características exatamente dessa, ó, comunicação oral. A gente fala n'água, fala, mas a gente escreve o quê? Na água. Então, tem algumas expressões aí no texto, na verdade, que, ó, vamos voltar aqui. Fora essa parte das falas que a gente sabe, né? Que é para demarcar aqui que são, ó, que são falas, olha. A gente consegue perceber algumas coisas exatamente do quê? Da língua falada. Esse d'água aqui, que aparece aqui já no segundo, ó. Ó, me bote no fogo, me bote no fogo. Na água me afogo, na água me afogo. Então, é uma característica muito, né, de quando a gente está falando com a pessoa. Porque quando a gente vai escrever, a gente já escreve aí de uma outra maneira. Então, o conto popular, ele traz esses traços aí da nossa língua falada aqui. Eu sou bicho d'água, tá vendo, ó? O sapo mergulhou e veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água, né? Então, isso aí é justamente para fazer referência, né, a essa tipologia textual, que é o conto popular. É dar essa ideia aí, né, de que a pessoa está contando a história, que não está sendo escrita, que ela está contando ali, né, para as outras pessoas. Então, vamos lá. Contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Então, se a gente voltar aqui, né, para essa história, o sapo com medo d'água, se a gente der um Google aí, se a gente digitar lá, né, esse título, vão aparecer várias pessoas, várias formas, né, de se contar essa história. Então, tem várias... Fugiu o nome da cabeça da Pro agora. Várias versões, várias versões aí dessa história, né, com outros autores. Por quê? Porque é um conto popular que essas pessoas conhecem e cada um acaba contando aí do seu jeito. Então, se a gente reparar, qual é a base disso aí? É um sapo que se mostra o quê? Esperto, né, e se acaba enganando aí, no caso dessa daqui, as crianças. Mas tem outras, né, que ele acaba enganando um caçador, que ele acaba enganando um outro animal. Então, o sapo, ele se mostra esperto e acaba enganando aí essas crianças e as crianças acabam fazendo exatamente aquilo que ele quer, né, isso? Então, quando ele diz aqui, ó, elas não têm um autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Algumas a gente conhece aí os autores, mas, no entanto, mesmo a gente tendo aquele autor, tipo o caso dos irmãos Green, mesmo a gente tendo o autor, sabendo de quem se trata, existem aí outras versões que são cantadas depois. Bom, passando aí de boca em boca, não eram escritos, né? Mantinha-se vivo graças à memória dos contadores de história. Então, lembra aí da história que a Pró falou da Senhor dos Passos, tal? Olha, a gente não tem aí um relato escrito. Não que é para Maria saiba. Se alguém tivesse relato, pelo amor de Deus, me morde, porque eu fico super curiosa, né? Mas são o quê? Informações, histórias que são passadas de boca em boca. Você não tinha aquilo ali escrito. E as que tinham escrito também nesses contos populares, eles se popularizaram tanto que surgiram aí várias versões. Bom, podem existir várias versões de um mesmo conto, sendo conservada uma estrutura semelhante, embora contém aí diferentes detalhes. E aí, né? Olha só essas imagens aí. Chapeuzinhos coloridos. E aí tem outro, o chapeuzinho vermelho e o boto cor de rosa, né? E chapeuzinho vermelho, né? Já tem essa ideia aí, que é o chapeuzinho vermelho como a gente conhece. Então, uma mesma história, várias versões. Inclusive, a animação, né? Traz lá, deu a louca na chapeuzinho. E a gente tem outras animações aqui que também contam a história de chapeuzinho. Então, é o mesmo, a mesma história, né? O mesmo conto que é conservada aí a estrutura, né? A história é muito semelhante, mas tem o quê? Detalhes diferentes. Então, se a gente olhar essa chapeuzinho vermelho e o boto cor de rosa, o boto cor de rosa está na história do chapeuzinho? Não. Mas aí é o quê? É uma versão bem brasileira. Na primeira, chapeuzinhos coloridos, né? Então, a gente já sabe que não é uma, é mais de uma, porque o substantivo aí está o quê? No plural. E aí, coloridos, quer dizer que vão aparecer, fiquei interessada nessas duas histórias aí, do boto cor de rosa e essa dos chapeuzinhos coloridos. Então, é a mesma história? Tecnicamente, sim. Mas elas têm o quê? Uma estrutura semelhante, né? E o quê? Detalhes diferentes. A autoria é atribuída ao povo. Folk, em inglês, gente. Porque quente assim, quente fala inglês também, né? Daí se origina a palavra folclore, né? Porque vem de folk, né? Que é uma expressão em inglês. E folclore, né? O quê? Do povo, histórias do povo. Muitos contos populares são bastante o quê? Antigos, né? Então, a autoria aí, na maioria desses contos, da maioria, não estou dizendo totalidade, né? Da maioria desses contos populares, né? Quem é o autor? O próprio povo. Não se tem exatamente a noção de quem tenha feito isso. Então, a gente tem aí, Negrindo Pastoreiro, o boto cor de rosa, o curupira, lobisomem, moibumbá, a cuca, o saci-pererê, mula sem cabeça, a boitatá, vitória régea. Então, a gente tem aí, que é a Yara, né? Vários contos populares que fazem parte do quê? Do nosso folclore. Cada pessoa que conta uma história dá a sua contribuição à narrativa. É como se fosse uma fofoca. A fofoca, quando a gente vai passando aí a informação, ela vai acontecer de uma maneira, mas quando chega lá na frente, né? Cada pessoa que foi contando aí a fofoca dá a sua contribuição. Aumentou, tirou alguma coisa. Então, o conto popular é mais ou menos essa pegada aí. Cada pessoa que conta uma história dá a sua contribuição à narrativa. Aumenta uma coisa aqui, tira outra ali, faz adaptações, trazem questões atuais e as incorpora no enredo. Então, se a gente for buscar aí na internet, existem aí vários contos populares que foram modificados para a atualidade. Então, aquela chapéuzinho vermelho lá e o boto cor-de-rosa, obviamente, ela foi o quê? Modificado. E foi o quê? Modificado para incorporar coisas o quê? Atuais. Não é isso? Isso é bem bacana, porque permite, na verdade, que a gente consiga ter aí, né? Vários olhares de uma mesma história. Bom, assim como ela vai passando por várias modificações, não é possível saber quem foi quem inventou essas histórias. Por isso, dizemos que elas pertencem ao povo, pois cada um reinventa a narrativa, temperando aí a seu gosto, né? Então, ela vai passando aí por várias modificações, mas a gente não sabe exatamente aí quem inventou. Lembrando que não em sua totalidade, porque algumas antigas aí que a gente conhece, a gente consegue saber, tipo, dos Irmãos Green, quem foi o autor daquilo ali. Olha, a gente quando viu as fábricas de La Fontaine, de Esopo, então, tudo isso aí, a gente tem esses autores, no entanto, essas histórias foram o quê? Modificadas aí com o passar do tempo. Bom, é justamente esse tempero especial que enriquece ainda mais o nosso grande tesouro cultural, que são as histórias, os nossos contos populares brasileiros. Inclusive, a Pró, em outro slide, ela traz essas informações aí, né? Desses contos populares que a gente conhece, o da Iara, do Saci Pererê, o da Cuca, do Lobisomem, de tantos outros aí que fazem parte do nosso folclore. E aí, esse tempero especial, né? Que vai trazendo aí, vai enriquecendo e fortalecendo esses contos e essas histórias. Bom, os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Então, cada um aí, né, desses contos vai abordar coisas diferentes. Então, a história da Chapeuzinho vai falar sobre uma coisa, a história da Cuca vai falar sobre outra, não é isso? Essa do Sapo aí, que a Proleu para vocês já vai ter uma outra pegada, já vai falar sobre uma outra coisa. Então, cada uma dessas aí vai ter o quê? As suas características. E aí, pode falar aí sobre coisas alegres, sobre coisas tristes. Podem ter aí como focos animais, né? Seres mágicos, como é o caso do Boto Cor de Rosa, heróis e vilões. Então, tudo depende muito de quem? Do conto em si, desse conto popular. Bom, esses contos, eles podem ser o quê? Eles podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. O que é uma coisa satírica, Pro? Bom, todo mundo aqui já ouviu falar sobre deboche, né? Todo mundo aqui já está na pegada do deboche. Então, todo mundo sabe. A sátira, na verdade, é essa crítica aí, que a gente faz as coisas com esse arzinho de deboche. Seria a melhor forma que a Pro poderia encontrar aí para explicar para vocês o que é uma coisa satírica, né? Bom, eles podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem, que é o caso aí de algumas fábulas que acabam se tornando contos populares. Então, assim, pode ser cômico, que é uma coisa cômica, engraçada. Satíricos, que é aquele que está naquela alfinetada aí, aquela chamadinha de atenção. empolgante, que deixa você ah, que bacana, animadíssimo, né? E podem, na verdade, divertir também. Dar bons exemplos, né? No caso da da história do sapo ali, o que a gente pode pensar? Bom, aquelas crianças, elas tinham um comportamento adequado para com o animal? Não, né? Então, é um bom exemplo? Não é. O que o sapo fez, na verdade, foi ser esperto para não fazerem aquilo ali que eles queriam aquelas malvadezas com ele. Não é isso? E também, através desses contos, se explicam, né? Algumas coisas, como, por exemplo, né? Quando a tartaruga, né? Cai lá, da festa do céu, né? Lembra que a Pro contou isso para vocês? Que precisa fazer aquela emenda do casco? Então, é uma explicação aí, né? Para coisas que acontecem. Por que o casco da tartaruga, ele é todo montadinho, como se fosse um quebra-cabeça? Porque, contando aí a história, né? A nossa fábula diz que a tartaruga caiu e que precisou ser costurada e emendada. Bom, diferentes culturas contam, né? Histórias diferentes. Contudo, os mesmos temas surgem em contos populares de lugares, o que? Distantes, né? Então, vamos só refletir sobre isso aqui. Diferentes culturas histórias diferentes, né? Isso, então, o Brasil, na verdade, é um país vasto, enorme, com diversas culturas aqui, diferentes culturas, né? Então, as crianças aqui do Nordeste, né? Costumam ouvir determinados contos, né? Populares. As crianças do Sul podem ouvir outros contos populares, né? Mas, existem contos populares aí que são conhecidos no mundo inteiro, né? Isso, e temas, na verdade, que vão aparecer aí nesses contos, ah, não, é um conto característico aqui do Brasil, mas esse tema que está nesse conto aqui, que é característica do Brasil, esse tema, esse assunto, ele pode, ó, ser tratado em qualquer lugar do mundo, certo? Vamos lá, seguindo. Por exemplo, histórias sobre a vitória da inteligência sobre a força são comuns no oeste da África, né? Na América e em outras partes do mundo. Essa história do sapo aí que a gente acabou de ouvir é uma vitória do quê? Da inteligência sobre a força. Quem foi que venceu? Os meninos que estavam maltratando os animais, quem era ali naquele momento que tinha força? Ou, quem venceu foi a inteligência do sapo de enganar as crianças, né? quando ele diz espinho não, espinho não vai surtir nenhum efeito porque não vai me machucar. A pedra, aí ele começa a desfazer das coisas que de fato iriam machucar. Então, o sapo, ele começa o quê? Agir com a inteligência. E esses contos populares que têm essa ideia aí, né? De que a inteligência vai se sobrepor à força são características de onde? Da África, da América, porque nós brasileiros aqui estamos na América, na América do Sul, né? E em algumas outras partes aí do mundo. Essas histórias em geral envolvem animais menores que usam a esperteza para derrotar adversários mais poderosos. E aí a gente vai ter, né? A história do ratinho lá com o leão e várias outras histórias que a gente já percebeu onde a inteligência, né? Acaba aí ganhando da força. Não basta apenas ser forte, você precisa, ó, pensar, pensar com cuidado no que você vai fazer. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. Bom, histórias de heróis também são muito comuns em várias culturas, né? Quantos heróicos ajudam a unir as pessoas e fazê-las lembrar o passado comum? O rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda são heróis de muitas lendas francesas e inglesas, né? E quantos heróis é só a gente lembrar em uma animação que eu acredito que todos vocês já assistiram? Quando a gente assiste o Shrek 1, né? Lá no início, ele dá a entender que ele não está nem aí para a floresta, só que ele é o quê? Ele é considerado, do meio para o final já da animação, como o herói daquelas pessoas. Então, o Shrek, dentro daquela animação, ele é o quê? O herói. Então, é uma história de herói, um herói bem diferente, no entanto, um herói. E quais histórias de heróis aí, né? Que vocês conhecem? Conhecem algum ou não conhecem nenhum? Eu conheço várias, mas eu vou deixar aqui para vocês colocarem aqui embaixo nos comentários. Vamos lá. Bom, no Brasil, alguns contos populares foram trazidos, né? pelos europeus, particularmente, né? da Península Ibérica. Olha só, alguns contos populares, mas a gente sabe que o Brasil, ele sofreu influência aí, né? De outros povos e que, obviamente, também influenciaram aí nesses nossos contos populares. Bom, e essa influência dos europeus, né? Trouxe aí a história do personagem Pedro Malazarte, né? Um astuto herói popular cheio de artimanhas, né? Então, Pedro Malazarte tem aí vários contos e aí vocês podem, inclusive, assistir alguns vídeos lá no YouTube. Bom, outros contos brasileiros que originaram, né? Que se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos africanos. As histórias do Boto, da Iara, do Curupira, do Saci, né? Do Cobra Norato e do Menino do Pastoreiro são alguns exemplos, né? Então, a gente tem aí, obviamente, né? como influência, né? Dos indígenas e dos africanos, histórias belíssimas, né? Contos belíssimos que fazem parte aí do nosso folclore. O exemplo é as histórias do Boto, que a Procoloculá da Iara, né? Do Menino do Pastoreiro. Então, vamos seguir aqui. Bom, os contos populares são heranças muito valiosas que preservam a tradição de um povo. Então, esses contos populares aí trazem também esses traços aí, né? De um povo. Então, esses contos preservam essa tradição. E a gente tem, né? Essa, uma animação também que é a Kirikú e a Feiticeira. E essa animação aí ele traz, né? Essa preservação dessa tradição desse povo, né? Dessa, desse povo africano. Então, vamos lá. Características do gênero. Quais são as características desse gênero, né? Qual é o gênero que a gente está estudando hoje? Contos populares. Olha só, as características. Vamos tentar aqui ser bem, bem resumidinho. Há poucos personagens e, geralmente, não apresentam o quê? Nome próprio, né? Então, a não ser Pedro Malazarte aí, mas eles não têm o quê? Nome próprio. São sempre aí o uso do primeiro nome. Geralmente, não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Então, você não tem essa informação de uma forma precisa, né? Não é datada. Foi nesse período aqui. Então, essa informação de quando a história aconteceu, ela fica aberta. Mas por que que fica subentendido, não tem essa data? Porque essa história, ela é atemporal. Como assim, para o atemporal? Ela pode ser contada em qualquer período aí da história, né? Em qualquer período que ela terá sempre o mesmo efeito. Tá? Bom, muitos contos populares apresentam linguagem, né? Mais informal e com marcas de, não, da oralidade, né? Que são, lembra quando a Pró estava falando lá no início? Que dá essa ideia quando ela fala da água, né? Na água. Por que, né? Essas marcas da oralidade. Porque lembra que a Pró falou que o conto popular tem essa característica, né? De passar de uma pessoa para outra. O conto popular, ele era o quê? Transmitido oralmente. Então, quando ele é transcrito, quando ele é passado por papel, ele mantém aí essas marcas da oralidade, da língua falada. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração para geração. Bom, as ações, né? se passam em um só espaço, né? Constitui aí um só eixo, tem mais que um só conflito. Então, não é uma história que muda muito aqui de cenários. Tem um espaço, né? E dentro daquele ambiente ali as histórias elas irão acontecendo, né? Então, o tema ali, né? Do que vai acontecer naquela história. Não tem autoria conhecida, pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. Então, a grande maioria, né? Nesses contos populares não tem aí a autoria conhecida. Muitas dessas histórias são reconhecidas, né? Por estudiosos. Então, tem muita história aí que, né? Que é recontada por outros escritores, mas que também elas foram, o que é? Antes reconhecidas como contos aí populares. Ah, história popular faz parte aí, né? Da cultura popular. Então, tudo isso aí enriquece ainda mais a cultura de determinada região. Mas lembrando que existem algumas histórias aí que são bem antigas, né? Mas que elas foram contadas e recontadas, contadas e recontadas, e que por isso fazem aí parte, né? Dessa tipologia textual de conto popular. Porque ela foi contada, né? De geração em geração, de uma pessoa para outra, né? E foi transmitindo aí essa história em várias versões. Certo? Bom, tem diferentes intenções. Em alguns momentos, pretende educar o ouvinte. Em outros, querem divertir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação, valores da sociedade e da cultura própria da época. Então, por exemplo, vamos voltar aqui a nossa historinha da Chapeuzinho Vermelho. Quando, né? Se começou, né? Ó, há muito tempo atrás, né? Há anos e séculos e tal. Muito tempo, essa história da Chapeuzinho, qual era a intenção? Ensinar as crianças que elas não deveriam conversar com pessoas desconhecidas, né? E quem era a pessoa desconhecida? O lobo mau. Então, né? Surgia aí uma reflexão, né? Educar. Então, essas historinhas que eram contadas, essas histórias, esses contos que eram contados, eram justamente para educar essas pessoas. Então, de tantos pais falarem, eles começaram a contar aí, né? Esses contos para que as crianças elas fossem educadas de fato e não só recebessem orientações. Bom, a ação narrativa, né? Então, a Pró trouxe isso aqui. Primeiro, a gente vai ter a situação inicial, né? Qual é a situação inicial? Composição do cenário da narrativa e da apresentação de seus personagens. Eu começo aí, né? Na minha situação inicial, falando o quê? Onde aquela história acontece? Quem são os personagens, né? E aí, para fazer isso, eu uso o quê? Textos descritivos e adjetivos. Quem são os adjetivos? Aquelas palavrinhas que dão características a quem? Ao substantivo, né? Complicação. Aí tem o clímax e a complicação. A complicação. focados na ação narrativa e marcados pelo pretérito perfeito do verbo. E aí, a gente está falando de verbo, mas é focado o quê? Na narrativa. Presta atenção nisso aqui. Focados na ação narrativa, né? E aí, acontece um problema, o clímax, né? Que é o ponto alto da história. Aí, você vai ter o quê? A ação, o discurso direto e indireto que a gente já viu aqui. O desfecho, que é o quê? O final da história, né? A resolução do conflito e a apresentação aí do mistério. No final, você descobrir o que de fato está acontecendo aí nessa história, né? Vamos ficando por aqui. A pró espera aí que vocês contem um conto, né? E aumentem um ponto, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Gostaram? Pois é. Então, leiam um conto, contem um conto para alguém aumentando um ponto ou não aumentando um ponto, mais leiam, tá? Bom, chegamos aqui ao final e lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel, se protejam, pratiquem o distanciamento social. E as mãos, tchau. 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 Obrigado.